Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo. Minha voz é essa mesmo, não tem outra, tá? Mas o importante é ouvir. Então, me deram uma missão diferente hoje para falar um pouco sobre mix, né? De categoria, de loja e tal. Então, eu acho que eu vou fazer mais perguntas do que dar respostas, ok? Então, a primeira coisa que eu acho interessante é a gente pensar no nosso momento. Que momento o Brasil está hoje? Eu considero que nós já estamos saindo da crise, né? Aquela crise que pegou a gente uns três anos para cá, se a gente começar a perceber agora, as lojas estão começando a encher, os restaurantes estão começando a encher, a gente já vê fila em algumas lojas que estavam praticamente vazias, né? Então, quem naufragou, naufragou, quem sobreviveu, sobreviveu, né? Quer dizer, os fortes estão aí e eu acho que essa crise realmente passou, né? Agora nós estamos num outro tempo. E agora nós temos só duas opções. Ou ficar reclamando da crise ou olhar as oportunidades. Porque quem sobreviveu tem um campo enorme pela frente, né? Já tirou todo mundo que era ou incompetente ou problemático da frente e focou no que vai dar certo, né? Então, vamos olhar as oportunidades. Então, só que eu estou na frente aqui, né? De todo mundo, né? Saindo de ladinho. Como é que faz? Tudo bem? Se não, cabeção, né? Tá bom. Então, o negócio é o seguinte. Existem vários tamanhos de loja. Vários tamanhos de loja. Então, a gente tem loja pequena, loja grande. Tem pessoas que têm várias lojas, tem uma rede de lojas, tem franquias. Tanto faz o tamanho dessa loja. Porque algumas coisas o consumidor quer do mesmo jeito. A gente tem lojas que têm tendências para um produto ou para outro, mas o consumidor não muda muito. Ele quer mesmo é ser bem atendido. Então, apesar de algumas diferenças, existem certas coisas que todos os tipos de loja não podem abrir mão. O que a gente precisa ter? O produto certo, na hora certa, pelo preço certo, no lugar certo, com a exposição certa, promovendo o certo para o público certo. Se vocês olharem, parece uma lista imensa, mas não é. É o mínimo que a gente tem que ter. Se um dia a sua loja estiver com algum problema, você vai nessa lista e olha, fala aí, onde é que eu estou errando? O que é que eu não estou fazendo? Porque se eu fizer tudo isso, não tem erro. O consumidor vai preferir a gente. Aí, como é que a gente pensa? A gente tem que pensar com a cabeça do consumidor. Quer dizer, cada um tem o seu jeito de levar a sua loja, o seu negócio, mas a gente tem que pensar com a cabeça do consumidor, não exatamente com a nossa. Então, como é que eu vou entender as decisões de compra desse consumidor? Então, só observando, né? Então, para a gente poder entender isso, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção ao consumidor. Eu sei que o dia a dia numa loja é um horror, é um lufa-lufa, que a gente chama, que você não tem nem tempo de olhar as contas, nem nada, mas alguém na sua loja tem que ser encarregado disso, de ficar prestando atenção. Se as pessoas entram com uma cara feliz e saem bravos, ou entram bravos e saem contentes, ou ficam mais tempo, ou de repente só entram e saem, quer dizer, eu tenho que começar a entender o comportamento do consumidor para me acertar, tá? Então, às vezes, as lojas têm coisinhas pequenininhas para arrumar e não se arruma, porque a gente não observa. Então, a gente tem que observar o consumidor. Aí eu vou fazer umas perguntas para vocês. Ficar mais para cá. Estou na frente? Não, para mim. Umas perguntinhas para vocês. Primeiro, você ou algum dos seus funcionários costuma observar e anotar tudo o que acontece de relevante no dia a dia da sua loja? Vocês têm esse costume? Isso é bom, né? Então, alguém tem que ser encarregado disso. Como o dono, geralmente, está doido, fazendo mil coisas, alguém que tem um pouco mais de jeito, que tem um pouco mais... Sabe ouvir, sabe anotar, né? Tem que ficar de olho no que está acontecendo para a gente sentir se o que a gente tem de produtos, quer dizer, o nosso mix de produto está adequado. Não sei se vocês repararam, às vezes, tem uma pessoa que entra, dá uma volta e vai embora. É chato parar a pessoa na saída, mas, às vezes, com jeitinho, você não encontrou o que você queria, o que você estava precisando ter, né? Aquela coisa de não ser agressivo, mas tentar saber porquê e o que que ela estava procurando para a gente saber se ela estava na loja errada ou a gente que não tem o produto certo. Aí, eu queria saber se vocês usam, se vocês usam os dados do sistema? O pessoal fala tanto em Big Data, né? ou aquele monte de informação que a gente tem e eu vejo que tem loja que tem tudo. Se eu perguntar quantos parafusos daquele tamanho você vende, o cara tem tudo. Aí, eu falo, você lê isso, você bate o seu relatório? Não. Eu falo, mas você tem todos os dados? Por que você não usa? Ah, eu não tenho tempo. Então, é importante a gente ter tempo para, de vez em quando, dar uma olhada, porque, às vezes, você tem dados importantíssimos. Vocês têm dados dos seus concorrentes? Isso é mais difícil, né? Mas, às vezes, você tem. Você consegue saber o que o teu concorrente vende mais, o que o teu concorrente não consegue vender que você compra melhor. E dados da sua cidade, do seu bairro, quer dizer, dados demográficos, saber se, de repente, eu estou num bairro que está esvaziando. Tem que mudar de bairro. Ou, de repente, eu estou num bairro que está enchendo. Oba, aqui vai sair um prédio aqui, um prédio ali, e lá eu tenho que me mexer. Então, a gente tem que olhar o entorno. A gente tem o o micro e o macro. para você saber onde a população está andando e o que eles estão fazendo dentro da sua loja. E, às vezes, você tem os dados no seu computador. Eu fiz um trabalho uma vez no interior aqui de São Paulo, que é uma loja que tinha, eu acho que uns 10 mil itens. O mix deles era realmente extenso. Aí, nós começamos a estudar, e eu falei assim, me puxa uma planilha de todos os produtos que você tem e as últimas vendas que você fez nos últimos seis meses. Ah, na hora que a gente puxou assim, ele olhou e falou, nossa. Eu falei, ué, mas você não tinha esses dados? É. Eu falei, mas eu não olhava. e aí a gente começou a perceber que mais ou menos 20% da loja era para não comprar mais produtos que ele tinha e ele recomprava e ele recomprava e não vendia fazia seis meses e ele não sabia. Então, você vê, e você continua estocando aquilo que você não percebe que não vende. Então, olhe bem para o seu sistema, puxe coisas diferentes porque, geralmente, o sistema dá. Outra coisa, vocês têm uma lista de produtos mais procurados, assim, de preferência? Sabe aquele falteiro que o pessoal tem em farmácia, assim, em loja? Você já foi em algum supermercado que, quando você passa, a menina fala assim, o senhor procurou alguma coisa que o senhor não encontrou? Sabe aquela frase? E, geralmente, você tem, né? Eu tenho um caso que aconteceu comigo no Pão de Açúcar que foi muito interessante. Eu cheguei lá, fiz minha compra, normal. Quando eu fui passar no caixa, a menina perguntou, faltou alguma coisa que a senhora queria ter comprado e não achou? Falei, sim. Tem uma geleia de morango que eu comprei de uma outra vez e eu procurei e não tinha. Ela, pois não. E ela notou e ela tinha o meu nome no sistema, né? Porque eu tenho aquele cartão mais, né? E eu me liguei. Quando passou uns três meses, eu voltei na loja, fiz minhas compras, quando eu estou passando no caixa, ela vira, dona Regina, eu falei, sabe meu nome? Daqui foi, sim. Aquela geleia marca tal que a senhora procurou uma vez, já temos. A senhora quer? Eu falei, quero. E não saí do caixa. Aí ela mandou o moleque correr lá, pegar a geleia e trazer pra mim. Eu fiquei boca aberta, né? Eu falei, que maravilha. Quer dizer, é mais ou menos isso que o consumidor espera da loja favorita dele, né? Que ele, pelo menos, pergunte pra você o que é que faltou, o que é que você não tem, pra gente poder ir acertando o mix. Porque às vezes você fala, poxa, a minha loja não vai ter nada de tapete. E a mulherada procurando tapete. Sabe aquelas coisas? Bem assim. Então, a gente não pode inventar, porque é duro você adivinhar o que é que o pessoal quer, mas, quando você tem como perguntar, você não tá perguntando nada demais, é fácil. Outra coisa que é legal, os vendedores da loja que vocês têm, fazem reuniões pra trocar vivências com os consumidores? Vocês costumam fazer assim pelo menos uma a cada 15 dias, uma por mês, sabe aquela vamos entrar meia hora antes ou sair meia hora depois e vamos conversar um pouquinho? e a conversa não é é minhas folgas, é meu dinheiro, não, a conversa é consumidor. O que vocês têm sentido? Como é que tá todo mundo bem atendido? Vocês estão sentindo que vem gente nova pra loja? Sabe? Então, são coisas que de certa forma levam eles a imaginar que esses dados que eles acham que são insignificantes são importantes. então, eles começam até a observar melhor o consumidor. Coisa que às vezes tem funcionário que não liga, só atende, faz aquilo que tem que fazer e tchau, não faz mais nada. Então, a gente tem que começar a pôr na cabeça dos nossos funcionários que eles têm que observar se o cara entrou, se ele ficou feliz, se ele comprou, se ele não comprou, por que ele não comprou e anotar essas coisas porque a gente esquece. Então, se cada funcionário tiver um papelzinho lá e de vez em quando dá uma anotadinha para a próxima reunião, você vai ver quanta informação a gente vai receber. É importante. Outro negócio que também o pessoal não dá muita atenção é nos entregadores. Ainda mais agora que a gente compra tanta coisa por iFood, né, por Uber Eats e tal, um monte de coisa, você recebe muita pessoa em casa que vem entregar coisas. e às vezes você nem olha na cara do cara, né, o cara vem de capacete enfiado, assim, você nem vê. Mas, quando você vai entregar material de construção, você tem que às vezes entrar na casa da pessoa que a coisa é pesada, você tem que entregar direito e tal, e isso também tem que ser um, é um ponto de contato importante com o consumidor. então os rapazes que entregam, eles tem que, e todos bonitões também, né, sem interesses, eles tem que ir bonitões, eles tem que ser educados, eles tem que, se der algum problema de troca, ser educados, entendeu? Então tudo isso são coisas que vocês também tem que pôr na reunião. Os vendedores da loja e o pessoal que entrega, porque às vezes eles têm informação importante. É, você vê, eu fui entregar no seu, quem a mulher não quis? Ah, eu fui entregar no seu que lá, ela devolveu. Então tem coisas, né, que são importantes pra gente ir descobrindo como é que tá e anotar. Outra coisa, quantos concorrentes eu tenho? Vocês já anotaram quantos concorrentes vocês têm? E outra, qual que me afeta? Porque tem concorrente que tá lá na casa de chapéu, não interessa, o cara, a lojinha dele é uma merreca, nem chega perto da sua. Mas, e aqueles que te afetam? Você costuma ter um dossiê ali, né, dos teus concorrentes, porque isso é importante, gente. Cada movimento que o teu concorrente faz pra uma categoria ou pra outra, você precisa saber. Se aquele cara não vendia azulejo, de repente, agora ele tem uma categoria toda de azulejo, hum, vai mexer com a minha, né? Então eu tenho que, pelo menos, estar sabendo o que acontece e qual o mix de produtos que eles trabalham e que preços eles trabalham. Porque você tem que estar num preço competitivo, uma média, você não precisa ser mais baixo que ele. Igual, alguns alunos falam, né? Ah, o cara tá lá, 900, eu vou pôr, 899. Não precisa ser isso, né? Mas, a gente tem que ficar de olho. Ficar de olho não custa nada. E aí, a gente vai acabar descobrindo se a gente está perdendo clientes pra eles ou nós estamos perdendo por nós mesmos. Porque, às vezes, o cara, o teu concorrente é bom demais. Você fala, nossa, o cara é bom, hein? Então eu tô perdendo cliente pra ele. Agora, de repente, ele não é bom, mas você tá pior. Você tá deixando ele ruim levar os seus concorrentes, os seus clientes. Então a gente tem que olhar bem isso. Se o cara é bom demais, eu tenho que ser um pouquinho melhor. Mas se ele é ruim, eu tenho que ser melhor ainda. Tá? Pra não perder isso. Então, a gente tem que saber pra onde a gente tá indo. Se eu tô indo bem, se eu tô indo parado, se eu tô indo mal. Eu tenho que entender isso. E isso faz parte do nosso negócio. E aí, o nosso público, a gente precisa saber se ele tá aumentando, se ele tá crescendo, se a minha imagem tá melhorando. E tudo isso baseado em quê? Porque tem gente chega pra mim e fala assim, ah, eu tô indo, tô doando 20% a mais. Aí eu pergunto, em quê? Ah, no total. Eu falo, no total. Você tem que saber. Você tem que dividir o teu, eu tô indo bem em categorias. Então, eu tô indo bem em azulejo, eu tô indo bem em elétrica, eu tô indo bem hidráulica, eu tenho que saber no quê que eu tô indo bem pra minha loja poder ir tomando uma guinada de compras. Pra eu comprar melhor aquilo que eu tô indo bem e descobrir por que que alguma coisa não tá indo bem. Isso em categorias. Aí, mais perguntas. Por que os consumidores vão na minha loja? Vocês sabem a resposta? Vocês já pensaram nisso? Isso é importante saber. Quer dizer, o cara vem na minha loja porque o meu ponto é excelente. Então, o ponto não faz nada, né? Agora, não. Ele vem porque o meu preço é bom. Ele vem porque eu tô sozinho na cidade. Quer dizer, você precisa saber o porquê que eles vão. O que que você tem de bom pra você melhorar ainda mais, pra você valorizar. Então, você tem que falar, olha, eles vêm aqui na minha loja porque eu sou assim, 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 eu vendo isso, isso, isso. Você tem que saber a sua imagem. Porque pro futuro, você tem que saber pra onde melhorar ou pra onde, né, correr. E aí, quantos consumidores? O que que nos preocupa? A gente fica muito preocupado com a hora da compra. Eu divido a hora da compra assim. O entrar, quer dizer, por que que eu entrei na sua loja? porque alguma coisa eu preciso, algum produto eu preciso, mas por que que eu fui na sua? Então, é uma coisa interessante. Aí depois, eu entrei, eu enxergo as categorias logo na porta, eu chego e falo, olha, ele tem fio, ele tem isso, ele tem aquilo, eu consigo. porque a gente sabe que tem lojas que são bem divididas e tem algumas que é balcão, né? Igual peça de carro, você chega lá, encosta a barrinha no balcão, tá tudo lá dentro. Então, você sabe que o cara tem, mas você não vê. E às vezes, você consegue colocar algumas categorias um pouquinho mais pra fora pra fazer um pouquinho mais de compras, porque a pessoa nem tem ideia que você vende chuveiro, nem tem ideia que você tem um tanquinho lá no fundo, entendeu? Coisas que a gente não enxerga. Então, quanto mais a gente mostrar, o olhar dele vai comprando as coisas. Isso é importante. Então, o ver e achar produto é, assim, fundamental. Vocês imaginam loja de roupa, loja de sapato, se você não vê, esquece. Você não vai comprar. É basicamente uma compra visual. Agora, quando é material de construção, você tem já uma necessidade. Então, eu preciso disso, disso, disso. Agora, o que você tem? Eu quero ver. Quantas vezes, eu sou uma chata de galocha, aquelas que gostam de fazer uma reforma, adoram uma obra. Meu pai era construtor, sabe assim? Então, eu adoro. Mas, quantas vezes que eu já não fui pra loja com a certeza que eu ia comprar aquele azulejo, aquele piso, vi um com o stand assim, apaga tudo, eu vou levar esse. Quantas vezes? Por quê? Porque aquilo não estava no meu repertório. Eu não conhecia aquilo lá. Quando eu conheci, levei. Então, você vê, tem coisas que você tem que ver. Não adianta estar o produto escondido, né? E depois disso, o ser atendido, que aí você tem a chance de conversar, de mostrar, de trazer, se for o caso, e o pagar rápido. Quer dizer, isso aqui é a hora da compra, que a gente chama de experiência de compra, né? Então, essa experiência de compra é uma sequência de detalhes a caminho da loja. Quando eu penso, eu vou naquela rua que tem umas lojas lá, eu já comecei a minha experiência de compra. E aí, tem um monte de coisas, né? Então, o que que faz a experiência de compra? Essa atmosfera que o pessoal diz que a loja tem que ter? A fachada luminosa, vitrine, tem loja que a gente passa e você nem percebe loja de que que é. Aqui em São Paulo, que teve aquela lei cidade limpa, teve cara que limpou a fachada e nunca mais pôs nada? Tá lá. E ele acha que tá tudo bem, né? Vaga de estacionamento. Então, a gente precisa, se a loja tem vaga, a vaga tem que estar livre. Decoração, iluminação, as cores da loja, sinalização, circulação, temperatura da loja. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não usa ar-condicionado. Agora, você vai pro Nordeste, o cara tem que fechar a loja e botar ar-condicionado. Ou senão, põe um ventão lá, alguma coisa assim, porque realmente pega. Quando você quer fazer uma compra à vontade, você quer estar na temperatura legal, com conforto, aí você pode pensar, escolher. O visual dos funcionários é muito importante. É muito importante que eles usem um uniforme que você bate o olho e você sabe, este, este e aquele são daqui. Quem aqui nunca bateu o dedo em alguém e pediu uma coisa, o cara, não, não, não sou da loja. Aí você fica, desculpa. O cara não é funcionário, mas o cara está com uma blusa parecida. então, a gente tem que mostrar isso. A variedade de produtos, música ambiente, caixa rápido, banheiro, atendimento, são coisinhas que parecem bobagem, mas não são. Por falar em música ambiente, quem daqui põe caixa de som na porta? Ninguém levantou o dedo, mas deu risada, né? Eu andei vendo umas lojas aí que o marketing dele era aquela desgraça daquela caixa de som na porta. Eu falei, gente, se isso for ter um marketing, você está lascado, né? Porque você, para fazer um negócio desse, você tem que medir. Medir se com música entra mais ou sem música entra mais. Se você pôr som lá, ou pior ainda, deixar o botão do rádio na mão dos funcionários que tem aquela musiquinha boa, né? Que você não quer nem ouvir. E aquilo estourando na cidade, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Aí, vamos analisar alguns detalhes, né? Dessa experiência que ou leva a pessoa para a sua loja ou afasta a pessoa da sua loja. Então, olha isso aqui. Isso aí é loja de quê? Você vê, o cara tem uns saquinhos de cimento lá no fundo e ele acha que está tudo certo. Só que quem passa de carro voando não sabe nem que é loja, né? Então, você tem que colocar na sua fachada material de construção ou algum nome assim. Porque se você colocar só Lopes, o que é Lopes? Você não sabe o que é. Então, você tem que pôr o nome e material de construção para as pessoas poderem saber. Parece piada, é isso, mas a gente tem, vamos dizer assim, que todo ano a gente perde 30% dos nossos clientes por N motivos. E todo ano a gente tem que ganhar outros 30% para ficar no zero a zero. Então, se quem passa batido não percebe o que a minha loja vende, eu não ganho novos clientes. Só no boca a boca que eu vou trazer. Olha isso aqui. O cara tem uma loja com, deixa eu ver, uns 10 metros de frente, 10, 8 metros de frente. Olha o que ele faz com a frente. Ele vai fechando, fechando, fechando. Sabe o que é isso? É medo de ser roubado, né? O cara vai fechando tudo para ele ficar de olho na única entrada que tem ali. Só que você tira o embalo das pessoas que vão entrar. Aí a pessoa vai lá, quando você olha, tem 80 centímetros para passar. Sabe? A minha sogra não passa ali, já desiste, não vai entrar. Então, não pode. Você tem que deixar a entrada da loja escancarada. Se você tem medo de ser roubado, põe coisa pequena para dentro. Para fora, coisa grande. Mas não precisa nem ficar exibindo tudo, nem tampando a frente da loja. Olha isso aqui. O que eu vou colocar na entrada? Se vocês olharem essa loja aqui, ele encheu de saco de areia. Saco de areia. Você não quer vir mais para cá? Vem mais para cá. Saco de areia dá lucro sem tanto? Não, né? O saco de areia dá trabalho para carregar. Isso ele dá. Agora, o cara para não ter trabalho, o que ele fez? Ele encheu a frente da loja de saco de areia. Agora, você passa e fala, que legal, essa loja tem areia. Agora, o que mais essa loja tem? Sei lá. Quer dizer, o dia que eu precisar, eu não vou lembrar nada. Eu sou lembrado de areia. Agora, olha essa aqui. Aqui ele colocou umas coisinhas interessantes. Então, ele puxou uma promoção de tinta, ele colocou ali uns churrasqueiros, umas coisinhas mais interessantes para você olhar e falar, pô, essa loja tem umas coisinhas bacanas. Porque você sempre imagina uma loja de material de construção, óbvio, que ela tem areia, cimento, tijolo, bloco, isso é óbvio. Agora, o que mais eu tenho que ter? Aí tem as outras coisas que você compra para tentar vender, mas tem que ser coisas diferentes. Eu não vou botar o basicão na porta. Olha isso aqui. Tem muita loja que tem mania de botar caixa d'água na porta. Eu tinha estava falando com um cara que fabrica caixa d'água e ele estava querendo me matar. Mas eu falei, querido, caixa d'água não é para ficar na porta. E outra, não é um totem para dizer, olha, eu sou uma loja de material de construção. Está vendo a caixa? Não. Quem daqui já vendeu uma caixa por impulso? Alguém entrou na sua loja e falou assim, ai, que linda essa caixa, eu vou levar. É? Não acontece. Ninguém troca de caixa d'água. Quando você precisa de uma caixa d'água, você chega e fala assim, que caixa d'água você tem? Aí você fala, tenho essa, essa, essa. e aí você expõe em cima, no lugar, ou senão você manda cortar metade, põe na parede, para não te atrapalhar. Porque olha só, essa loja, ela tirou duas vagas que podiam ter pessoas com o carro para deixar duas caixas d'água ali. Para quê? Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente põe na porta, para não assustar também, né? Olha só, a de Senza, por exemplo, eles colocam churrasqueira, uma coisa ou outra, então, coisas diferentes que você queira vender. Porque o óbvio, eu não preciso pôr para fora, eu tenho que pôr o diferente. Ó, chegou um negócio aqui, pá, coloquei, pôr uma pilha de piso, uma coisa que você tem, que você quer que as pessoas vejam, aí você coloca. Mas não adianta você pôr saco de cimento, caixa d'água, pilha de tijolo, gente, isso é, né, choveu no molhado. Olha essa loja, essa loja tadinha, ela é apertadinha, assim, e ainda o cara, ele pensou, eu preciso de uma vaga, e ele tem uma vaga só, ele trata aquela vaga assim como ouro, o cara entra de ré para poder carregar, tal, quer dizer, é uma loja difícil de trabalhar, mas se vê, ele ainda assim, ele empurrou toda a loja para trás, para ter um pouco de conforto, que é importante, é uma lojinha diferente. Então, o que a gente tem que ter? Estacionamento, conveniência, né, a gente não tem aqueles big estacionamentos de uma Leroy, determinada, mas o que deram do seu peito, você tem que ver. Olha isso aqui, essa loja já fechou. Adivinha, olha a seta, de quem é o carro. É, o carro é do dono, quer dizer, ele tem uma vaga e o gostosão põe o carro dele na vaga, entendeu? isso não pode acontecer, né? Então, a vaga é para o cliente, o dono, os funcionários, o vendedor, o promotor, qualquer um, tem que pôr o carro fora, longe, não ali, ali é vaga para cliente, tá? Eu não sei vocês, mas eu sou assim, eu vou numa praça que tem quatro farmácias, eu dou a volta na praça, a primeira vaga que eu encho, tchum, as outras que estão cheias, eu não vou parar, porque eu quero enfiar o carro na vaga. Então, se eu estou usando a minha vaga com o meu carro, tá errado, tô perdendo, né? Tô perdendo o cliente. Aí, uma coisa que é importante a gente perceber, quando a pessoa chega na loja, ela olha, e ela tem que perceber que mix você tem. É difícil ver tudo, porque tem muita miudeza, mas eu bato o olho, eu falo, tá, 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 ok. Então, ela começa a pedir, porque ela vê que você tem as coisas, mesmo que seja uma loja de balcão. Às vezes, você para no balcão, aí você fica, né? Agora, tem que estar mais ou menos arrumado, se não tiver, olha isso aqui. Olha que dureza. né? É uma dureza. Agora, eu chego lá, adianta eu ficar olhando? O meu olho, o meu olho já descansa, né? Ele já fala, desista, não é conseguir entender nada. Então, eu olho para cima, vejo isso, eu falo, aham, tá, então deixa eu pedir o que eu preciso. e aí o que acontece, a loja só faz venda de reposição. Então, eu vou lá e pergunto, você tem uma meia de três quartos, você tem não sei o quê, e só aquilo, eu nem olho para o resto, porque é uma zona tão grande que o meu olho desiste. Agora, uma loja do mesmo tamanho dessa, se fizer um negocinho desse, pronto. Já, eu vou olhar, vou falar, ah, deixa eu ver aquele martelinho, deixa eu ver aquele negocinho, entendeu? Mas eu tenho que ver, e tenho que ver arrumadinho, organizado. E hoje em dia, esses painéis igual esse aqui, sabe aquela, que é uma madeirinha, gente, é tão barato isso. Você compra por metro, você coloca, instala na hora, bota os ganchos, não tem desculpa para ficar com aquelas paredes cheias de tranqueira, né? E aí, vocês estão vendo que eles têm as gavetinhas, nessas gavetinhas, aí são aquelas coisas que você tem que guardar mesmo, né? Você tem pecinha pequena, caninho pequeno, não sei o que, aí você guarda, não precisa, aquilo você não precisa expor, tá? Agora as outras coisas que a pessoa talvez não vá comprar, você tem que expor, ok? Olha esse balcão de vidro, tá vendo isso aqui? Ferro de passar a gás. Você já viram algum ferro de passar roupa a gás? Gente, eu não sei, acho que deve ser lá nos pícaros da Amazônia, né? Nossa, isso aí. Quer dizer, é num lugar que não tem nem luz. Então, você imagina, essa caixa deve ser de antes de eu ter nascido, porque o cara, ele comprou isso errado, deixou isso daí, deve estar uns 50 anos essa porcaria para vender ali, e ele não dá. gente, pega essas coisas que você está lá há 3 anos, 5 anos e não vende, dá na quermesse, entendeu? Dá no pessoal da igreja lá, desapega, como o pessoal fala, desapega das coisas que não giram. E nesse lugar, você põe coisa que vende. Então, não adianta você ficar naquela esperança de falar, aí eu comprei errado isso daí em 1930, tô pondo aqui na cara, em cima do balcão para ver se alguém leva. Ninguém vai levar, tá? Não vai levar. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque todo balcão é uma vitrine, e a vitrine não é para jogar resto de computador, papelada lá, é para expor produto. Outra coisa, você tem que expor produtos fáceis de entender. Eu, isso aqui é uma loja nova, eu parei ali e fiquei, o que é esses cones? O que é esse negócio? Quer dizer, eu sei que é coisa de elétrica, mas eu não tenho a mínima ideia de como é que usa aquilo, a não ser pôr gelatina dentro e sair comendo. Eu não sei como é que usa aquilo. Então, você vê, esse tipo de peça, você pode deixar guardado, porque a pessoa vai chegar e falar, você tem aquele negócio de pôr no poste, e tal, não sei o que, você pega e põe. Quer dizer, produtos estranhos que a pessoa não, só quem entende, conhece, você coloca num lugar menos nobre na loja. E naqueles lugares nobres da loja, você coloca coisas, né, que se bate o olho e você entende. Tá? É a mesma coisa das gavetinhas, mais ou menos, né, você guarda as coisas. Então, esse negócio de acertar o mix é uma coisa muito séria, porque, ó, eu vou em algumas lojas que tem panela. Mulheres, me digam aqui, vocês que estão aqui, vocês iriam numa loja de material de construção comprar uma panela de pressão? Eu não iria. Se eu for, eu vou numa loja de panela, né? Então, às vezes o pessoal compra panela porque o vendedor foi lá, o vendedor é meu amigo, ah, ele me vende as panelas baratas, o que que eu faço com essas panelas lá depois? Então, você vai ficar esperando um pedreiro que tá numa obra, que resolveu fazer um feijão e levar uma panela. Tá? Então, desapega dessas coisas, igual, igual, um negócio que eu brigo muito também é chinelo havaiano, né? Às vezes o cara fala, minha loja é pequena, aí tem, assim, dois metros de chinelo pendurado lá. Eu falo, por que que você vende chinelo? Ah, sempre vem um aqui e compra. Eu falei, sim, comprar, compra. Mas você tem que ter o foco no teu negócio. Se o teu negócio é obra, então, se você tiver bota pra pedreiro, é uma coisa, né? Aquelas, aquelas cintas de segurança pra pedreiro, tudo bem. mas coisa que tem a ver se cada lojinha, cada supermercado vende chinelo, pra que que você vai vender chinelo? A não ser que você esteja sozinho na cidade que só você tem chinelo, aí não tá aqui mais quem falou, né? Mas tente focar. Se você olhar essa foto, ó, o cara tem um móvel só, quer dizer, não adianta ter um móvel só, ele vai ficar lá. Panela, ralo, tudo junto. Aquilo ali, azul é lona, né? Então, quer dizer, não pode misturar, fazer essa zona toda, porque quanto mais você mistura as categorias, mais incompreensível fica a loja. Então, eu, por exemplo, eu já acho, bom, quantos móveis você vende na sua loja? Ah, só esse. Não venda. Pra ter um só, melhor não ter. Lona, você vende bastante, ok, então faz uma verticalzinha de lona. tá? Tem aqui, tem ali. Acho que ali você enxerga melhor. Ou aqui também. Outra coisa, tem produtos que tomam muito espaço. Vocês já viram aqueles negócios de pôr rolo, como é que fala? Corda, plástico. Pô, parece uns, umas naves espacial, o tamanho de um bonde, né? Aquilo toma metade da loja, às vezes, e fica... Aí eu pergunto pro lojista, eu falo, quantos metros você vende por dia disso? Ah, não sei. Um metro, dois metros. Eu falo, isso toma dois, três metros quadrados da loja. então, se vocês olharem nesse sistema aqui, ó, o cara põe lá no fundão, bonitinho, né? Não atrapalha. Se a pessoa perguntar se tem corda, vamos lá. Mas não precisa colocar essas tranqueiras bem, sabe assim, na entrada da loja. Porque parece que você só tem isso. E meio que, você põe coisa muito, é, você põe coisa muito barata na porta, parece que a tua loja não tem coisa cara, não tem coisa boa. Aí o cara faz o que? Vai pra loja melhor. Porque aquela loja só tem arame farpado, só tem lona, só tem não sei o que, entendeu? A gente tem que mostrar as coisas boas e ter lá no fundo as coisas básicas. Então a gente tem que separar tudo por categoria. Então, olha só, isso aqui é categoria hidráulica. Se for pra ficar no atendimento que você pega, aí a zona é sua, não tem problema. Mas se for autosserviço, tá errado. Então, se eu misturar ralo com um de um, com outro, com outro, apesar de estar tudo na mesma categoria, tem que estar mais ou menos fácil de pegar. Se eu complicar a exposição, o que acontece? Eu vou ter que ter outro funcionário ali ajudando. E pra que que existia um autosserviço? Que é pra você ter um funcionário a menos. Vocês podem ver, a loja que é toda arrumadinha tem três, quatro funcionários. Se a mesma loja tiver bagunçada, tem que ter oito. Por quê? Pega isso pra senhora, vai lá, pega aquilo pro cara, vai lá, acha aquilo. Quer dizer, o pessoal da loja acha as coisas. Então, não é autosserviço. O autosserviço é aquele igual nós quando a gente entra no supermercado. Alguém ajuda você? Olha o tamanho do supermercado, né? Tem 40 mil itens, 80 mil itens e a gente se acha. Por que a gente não vai se achar nas outras? Tirando as coisas pequenininhas que ficam atrás do balcão, o resto a pessoa tem que achar. Olha isso aqui. Tá vendo? Tudo de hidráulica, certinho, marcadinho. Então, é lógico, isso aqui é uma loja grande. Mas a gente pode fazer isso numa loja pequena. Você só faz com o tamanho reduzido. Tá? Não tem problema. Olha isso aqui. Tudo separado por categorias lógicas e não por marca. Não sei como é que vocês lidam com seus fornecedores, mas tem gente que é duro demais com o fornecedor e tem gente que é mole demais com o fornecedor. E o fornecedor abusa. Lógico, ele quer o melhor pra ele. Ele quer... Eu conheço uns que chegam na tua loja e falam assim, eu quero um móvel só dos meus... das minhas furadeiras. Eu quero um negócio aqui, eu quero metade da loja, vou pôr minha marca desse tamanho, não sei o que. Aí você fala, mas e as outras marcas? Ah, não. Aí você não pode encostar. A minha, a minha, as outras eu não quero nem perto. Ele pode querer isso, mas tá certo isso com o teu consumidor? Quando você vai querer uma furadeira, o que você quer ver? Você quer ver todas as que eu tenho. Então você tem Bosch, DeWalt, todas. Aí eu vou olhar todas, vou dar uma pegar, sentir, ver o preço e decidir. Se eu colocar uma furadeira lá, uma furadeira lá, uma furadeira lá, eu tô dando trabalho, eu não tô dando prazer dele comprar. Quando ele... Ele vê um preço aqui, quando ele chega lá no outro stand, eu já esqueci o preço que ele viu aqui. Então eu tenho que juntar. Se vocês olharam essa loja, olha o que eles fizeram. Eles colocaram cada categoria junta, preços semelhantes juntos e as plaquinhas pra deixar os caras felizes tudo em cima. Todo mundo tem sua marquinha lá em cima, mas ninguém tá junto. Então tá a marca, entendeu? Colada. Então a gente tem que pensar, quando a gente vai fazer esses negócios, o cara ele aperta vocês. Ele chega lá e fala assim, olha, eu só vou te dar um móvel se eu for exclusivo, eu só vou te dar não sei o que se só tiver eu. é a mesma coisa que a Coca-Cola faz no restaurante, você só vende Coca-Cola. Aí você chega no restaurante e quer tomar um Guaraná, ah não, a gente só vende Coca-Cola. Então pro consumidor é chato. Então se a gente tem condição de não fazer isso, melhor, tá? Aí você tem tudo que você quer, mas voltado pro consumidor. Olha só isso aqui. Se você olhar, é uma parede toda com nichos, né? Que hoje em dia é meio moderninho colocar no banheiro aquele lixo pra decoração. Se você olhar ali, deve ter uns 10 fabricantes e você não percebe qual é o fabricante, só percebe na hora que você pegar nele. Então o que é o certo? Eu colocar a categoria toda junta, aí eu coloco por preço. Então, se você quer assim, marca, uma marca junto na outra, tudo bem, mas você tem que pôr os mais baratos, os médios e os caros, pra que o consumidor se ache. Porque, vocês já foram comprar torneira alguma vez? A gente fica louca, né? Se você cai na beca, por exemplo, de cara, você já desiste de comprar torneira. Aí você fala, meu Deus, mas isso custa tanto uma torneira, aí você dá dois passos pra lá, tem quase a mesma coisa por 10%. Então você fala, ah, peraí, tem mais coisa, aí você tem que andar na loja inteirinha pra descobrir aonde o teu bolso cabe. Entendeu? Então a gente tem que pensar assim, não pense por fornecedor, pense com o consumidor. Como é que eu faço pro consumidor se virar? E eu ter facilidade de vender também, porque não adianta eu colocar preços misturados, qualidades misturadas, né? Eu tenho que pôr tudo junto. Esse aqui, por exemplo, eu achei o máximo. Eles fizeram um corredor de revestimento e alguns que eles querem vender mais subiram o paredão que é pra pessoa enxergar o efeito. Porque se você colocar um pedacinho só, um pisuzinho só, você não tem o efeito, né? É lógico, é uma loja grande, né? Mas até isso a gente tem que fazer. Quando você vai pôr aqueles móveis, sabe? Que você põe assim, tipo uma árvore de Natal, você põe os... Eu percebo que o pessoal põe um móvel aqui da Insepa, outro aqui da Selite, outro não sei o quê. Aí eu olho e falo, gente, mas o consumidor sabe o que quer, né? Então o que eu faço? Eu coloco os brancos, os bejes, os marrons, o que parece madeira, o que é pastilhinha, o que é xadrez. Aí a pessoa, quer dizer, ela sabe o que ela quer, só que ela tem que ver tudo junto. Senão ela fica louquinha, não sabe o que compra. E isso ajuda bastante, né? Outra coisa, quando você tem móveis, às vezes você tem um espaço pequeno, então não separa por marca, você vem por tamanho e por preço. Porque a pessoa não sabe o que ela vai levar, mas ela sabe o espacinho que ela tem. Então ela fala, mas eu preciso de uma pia pequenininha. Então todas as pias pequenininhas juntas, todas as coisas de criança juntas, então a gente tem que separar para a pessoa ficar fácil, senão você tem que ficar e dar mais trabalho para a gente vender. Olha que bacana, tá vendo? É um monte de coisa, mas dá para achar. Porque você bate o olho, você fala, olha, ali pelo jeito tem chave, tem broca, tem não sei o que. Então, se eu colocar a categoria toda junto, a pessoa anda feliz ali, porque ela sabe que ali ela vai encontrar. Então todas as marcas misturadas. Cheguei repórter aqui. Agora olha isso aqui. Dá para achar ou dá para chorar? Se você olhar, olha só, aí tem tinta, tem até aquele negócio de, como é que é, porteiro eletrônico, né? porteiro eletrônico, fio, martelo. Pô, gente, esse é o tipo da coisa que não dá, não é autosserviço, aí esquece. O cara vai fazer, ele vai olhar e falar, tá, você tem Raul, tem você, vai pegar. Porque ele não vai meter a mão. Eu visito muita loja, né? E às vezes tem, principalmente o pessoal de Santa Caté, alguém de Santa Catarina aqui, o pessoal de Santa Catarina e do Sul chega para mim e fala assim, ah não, mas o povo daqui é pidão. Eles encostam a barriga no balcão e pedem, não andam pela loja. Aí eu sempre falo, você tem certeza que ele é pidão ou a tua loja que é enrolada? Né? E eu pergunto para eles assim, eles são pidão ou são? Quando eles vão para o supermercado, eles ficam na porta do supermercado pedindo? Ou eles entram e compram tudo e saem? Eu falei, então, se eles se viram no supermercado, eles têm que se virar nas outras lojas. Se é que a loja é autosserviço. Se não é autosserviço, aí tudo bem. Ela vai encostar, ela vai pedir. Mas não pode, né? A gente tem que, se a gente tem espaço para o autosserviço, você tem que ter aquele balcão que você vai atender, atrás do balcão, você põe aquele mix que você já vai atender e lá fora você põe mais coisas, que a pessoa pode andar, pode curtir. Olha só, isso aqui é um planograma que a marca foi lá e fez. Porque a loja é grande, ela negociou espaço, aí fica tudo arrumadinho. Então, tudo bem. Quando você entende, você olha, o produto está ali embaixo, você pega, fica mais fácil. Mas aí, geralmente, é uma loja bem maior. Agora, você vê, quanto maior a loja, mais complica também, né? Como é que eu vou pegar uma pia lá em cima? E não é questão de pegar, é questão de ver. Você já viram mulher comprando pia? Ela bate assim, tem, 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 no inox, tem, 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 no mármore. Ela olha embaixo, pum, dá um soco assim, para ver se a pia vai aguentar, né? Porque tem criança que sobe em cima da pia ainda, e aquela pia zaba toda. Agora, se ela está lá, você olha e fala, aham, a única coisa que eu sei é que ela é bonitinha. eu não sei se é de massa, se é de granito, se é de quia, você não consegue ver. Então, o ideal é assim, produtos grandes, você coloca ele, mais ou menos, na posição que a pessoa vai usar. Do jeito que está aí, ela está voando, vai ser difícil. Agora, quer ver? Olha só, essa é uma loja menor, mas a pia está aqui, não está do jeito que ela é, mas parece uma pia, então a mulher olha, passa a mão na pia, fala, é essa, está lindo, porque ela já se imagina na pia. Se a pia está lá em cima, ela não consegue se imaginar, aí ela fica, é, não gostei de nenhuma, sabe? Não é que ela não gostou, ela não consegue, não consegue sentir. Olha essa outra aqui, quer ver? Olha o cara, vendendo porta deitada. Como é que você vai sentir uma porta deitada? Você consegue? É uma coisa que uma janela deitada, você não consegue, né? Então, a porta de pé, pronto, eu já olho, já vejo a porta na minha casa, eu já consigo ver, agora uma porta deitada, você fala, aham, sabe? Então a gente tem que se imaginar comprando essas coisas, e colocar na posição que mais ou menos a gente vai usar. Outra coisa, além das categorias normais que a gente já tem, a gente tem muitos itens de impulso, coisinhas pequenas, então você tem que pôr isso aí no checkout, ou no caminho do checkout, ou fazer uns pontos extras, você espalha assim, uns pontos pela loja, para coisinhas que você pode vender, né? Você vê que isso aqui, como é que está escrito ali? Não consigo ler agora. mas são coisinhas para casa, né? Coisinhas para casa, cola, paninho, coisas interessantes que você sabe que na passagem não custa nada. E outra, no checkout, gente, você tem que colocar coisas até 10 reais. Não vai colocar uma coisa de 80 reais no checkout que vai ficar lá mesmo, né? Então tem que ser aquela coisa que vai no troco, ou custa pouco, ou estou gastando 90 aqui que tem que gastar 100, entendeu? Aí você emenda, aí você leva tudo. então não adianta para uma coisa cara. Olha lá, tá vendo? Se você olhar até nessas lojas grandes, você pode reparar, não tem coisa cara ali. É tudo coisa fácil, baratinha, e também não é para colocar só encalhe, né? Tem uns caras que tem uns encalhe lá, velho, enche o checkout de encalhe, você bate o olho, você já fala, pô, isso aqui deve ter uns 20 anos que está aqui no pó, né? Então não pode, tem que ser, né? Você pode até pôr uma coisa ou outra, mas melhorar. Aí, compra e abastecimento, que é uma coisa importante, ó, isso aqui está meio, falhou aqui, peraí, que eu ia perguntar para vocês aqui, só que o bicho aqui falhou. O que vocês estão vendendo aqui? Se você olhar, o cara está vendendo mais buraco que produto. Olha quanto espaço tem. E às vezes eu vejo umas lojas dessas e o cara fala assim, ah, não cabe. Minha loja tem pouco espaço e eu falo, então tem coisas que você tem que levantar as prateleiras, né? E mexer um pouco mais para caber. Quer dizer, você quer ter um mix maior, você tem que aproveitar. mais ou menos igual o supermercado. No supermercado, você não enxerga a prateleira. Você vê que ele põe um produto aqui, ele já sobe a prateleira aqui, põe outro aqui, sobe a prateleira, sabe? A prateleira, ela não tem que ficar do jeito que você comprou, bonitinha, toda reta. Não. Você sobe, você desce, você põe conforme o tamanho do produto. Qualquer promotor de fornecedor seu faz isso, você deixa ele fazer que ele vai arrumar direitinho. Você vai ver que cabe muito mais coisa na sua loja. em vez de ficar respeitando a prateleira. Entendeu? Então, se tem gôndola, tem que estar tudo cheio. Você pode ver que o supermercado, ele calcula o lucro dele por centímetro quadrado de prateleira. Ele não perde. Se ficar duas horas sem um produto, ele já pega o outro. Vem cá, pode encher. Ele não quer saber. Você não pode vender espaço, curar. tem que calcular bem para não perder dinheiro ali. Outra coisa que não dá é não ter alguns produtos. Seu concorrente vai amar um negócio desse. Você colocar o produto lá e produto não disponível. Isso aí, gente, dois dias eu perdoo. No terceiro, você tem que arrancar tudo. Por quê? Você vai ficar vendendo uma coisa que você não tem? Põe outra coisa. cobre isso. E a percepção de muitos produtos assim, quando fica aqueles buracão assim, é ruim, né? Porque desestimula você procurar. Você começa a ver uma coisa ou outra e outros e falar esse cara não tem nada. Não. Pensar que a loja está indo mal é batata, né? De cara. Mas vocês podem ver, às vezes você vai numa farmácia você quer um remedinho. A farmácia tem oito mil produtos. Você pede aquele e ela fala estamos em falta. O que o cara fala? Essa farmácia não tem nada. Por quê? Não tem do que eu queria. Quer dizer, o consumidor é meio sacana nessas horas. Mas a gente não pode dar essa aparência. Quer dizer, se tem buraco vamos encher. Vamos encher. A aparência não dá. E a gente tem que fazer uma análise de sortimento. Quer dizer, como é que eu vou saber o que vai girar na minha loja? Então eu tenho que saber as categorias, subcategoria, variedade. Essa ponta está linda, né? Parece que o rato passou ali e abriu um buraco. Então, como é que eu vou fazer a análise do meu sortimento? Se a loja, se eu vou abrir uma loja amanhã, é mais difícil. porque eu tenho que meio que chutar o enxoval, eu tenho que saber o que será que eu vou vender neste bairro, nessa cidade. Se você já teve uma loja antes, é mais fácil, mas se você nunca teve essa loja, para você montar o enxoval do sortimento, é imbolado. Agora, se a minha loja já está funcionando, é mais fácil. Porque aí eu tenho que controlar os itens pelo sistema, igual eu falei no começo, saber de tudo que eu tenho, o que faz anos que não vende para eu não comprar mais, o que que sazonalmente vende, tem coisa que vende mais no Natal, tem coisa que vende mais nas férias, e entender isso, eu tenho que entender se tem produto sazonal de época, se ele tem problema, ou se ele realmente não vende mais, e descartar esses produtos, não comprar mais pelo menos. E aí eu tenho que otimizar o meu mix, então eu tenho primeiro, comprar bem, então eu tenho que fazer uma análise do período, antes de repor o estoque, chega aqueles vendedores, os vendedores vêm todo dia, se você não falar assim, olha só, atende o vendedor de terça, todo dia os caras estão ao lado, aí ele vem vender, vem vender, vem vender, se você não tiver na mão o teu estoque, provavelmente você vai comprar errado, você vai comprar errado, e aí o cara é amigo, ajuda aí, vai ter que fechar a minha cota, aquelas conversas, né, então é ruim, você tem, infelizmente, você tem que puxar o sistema e falar assim, filho, esse mês eu não vou comprar porque eu tenho X peças no teu negócio, não vou comprar, né, então você tem que ir acertando esse estoque teu, né, então não comprar nada por amizade, né, e produto sem giro elimina, ou você vende para uma loja que, às vezes você tem um produto lá que nem é da tua categoria, faz um roll contra a loja, produto com pouco giro você reduz a compra, e produto com bom giro você amplia a compra, aí você já está vendo o que que está indo, para que lado a tua loja está indo, então a gente tem que estudar a subcategoria, a variedade dessas categorias, os modelos, as marcas, os preços, então, o exemplo é piso branco, piso branco você pode ter 20 por 20, 30 por 30, 40 por 40, 60 por 60, liso, médio, fosco, você pode ter cepa, secrisa, e ane, você pode ter 19 de 42, 55 de, né, então aí você que tem que sentir o teu público, o que que ele compra, se você está na periferia, no bairro popular, não adianta você comprar porcelanato de um por um, maravilhoso, porque nem sempre o cara vai comprar, você tem que ter aquilo que as pessoas andam procurando, aí é que entra aquela pergunta que eu falei no começo, você pergunta o que as pessoas estão procurando, para ela saber, né, então você tem que entender o teu público, entender que tipo de casa eles estão construindo, que tipo de reforma eles estão procurando, e aí você vai chegar à conclusão que piso branco ninguém quer, você não compra mais, ou você chega à conclusão que aquele porcelanato gigante aqui não dá, ou ao contrário, né, a gente tem que, tem que ter percepção disso, e aí dependendo do tipo da clientela que você tem, aí você vai escolher tamanho do coisa, modelo, cor, marca, utilidade, preço, né, porque um home center, ele pode errar, porque ele tem aquela área enorme, se 10%, 20% do home center não vender, ele não sente, mas uma loja média, uma loja pequena, vai sentir, entendeu, por isso que a gente tem que ter muito mais cuidado, é igual, é igual uma empresa, por exemplo, que ela faz só um tipo de chocolate, ela não pode errar naquele chocolate, tem que ser ovo, agora uma Nestlé que tem 200 tipos de chocolate, se ela errar em 10%, nem percebe, só tirar de linha, então às vezes a gente não tem essa condição de ficar comprando bagulho, colocando coisa errada na loja, se aquilo pode ser um risco pra gente, tem que testar, igual aqui, você vê, se essa pia vende bem, aí eu posso perceber que se aqui nesse barco essa pia vende legal, aí eu vou na profundidade dos SKUs, então aí eu posso ter uma azul, uma bege, uma marrom, uma preta, porque aí eu vou na variedade, depois que eu acertei no tipo, aí eu posso aumentar o meu mix na variedade, na profundidade, entendeu, aí eu posso aumentar os SKUs, precificação é uma coisa importante, só que eu sempre falo, porque se você tá com o preço na cara, fácil de ler, você vende mais, se você tem uma loja que não põe preço e tem que ficar olhando, já demora, o pessoal já faz assim, quer que eu olhe no Google, entendeu, aí fica demorando, até achar o cara e informar, às vezes a pessoa não tem nem paciência e sai, então tenha o trabalho de pôr preço em tudo que você vai ganhar tempo e vai ganhar funcionário pra não ter que perder venda, agora é isso aqui, olha essa pilha, é uma pilha de pia, não, é uma pia de pia, o cara quer vender, ele fez um praticável ali de pia, mas cadê o preço? tem que perguntar, se eu não quiser perguntar, se eu tiver com preguiça, passo reto, eu não sei nem a cor da pia, quer dizer, tá bem exposta, tá de cabeça pra baixo, entendeu, então no autosserviço essas coisas tem que ter preço, olha essa loja aqui, o cara tinha uns, como é que fala quando sobra? Hã? É, uma ponta de estoque, então o que que ele fez? Ele pegou as pontinhas, ajuntou, colocou o preço, gente, é perfeito, você bate o olho, você fala, puxa, isso aqui dá certinho do que eu preciso e ainda R$8,90 levei, sabe, sem o preço vai ficar ali, gente, você tem que, né, o impulso realmente, o preço ele define o impulso, e outra coisa é monitorar os preços, então, você tem que visitar os seus concorrentes, nas lojas físicas, e ficar por dentro do que estão vendendo na internet, na internet é mais fácil, né, você tá ali, ah, mas eu não vou concorrer, concorrer com o site na internet, tudo bem, você às vezes não vai concorrer direto com o cara, mas você tem que saber o que que os teus clientes estão vendo, porque todo mundo tá procurando, quem que hoje em dia, antes de comprar uma coisa cara, ou fazer uma reforma, não vai em site virtual? Infelizmente, não dá pra escapar disso, gente, não dá, a gente, a gente fala, mas minha loja é física, eu tô sozinho na cidade, não interessa, hoje o cara lá dos pícaros da Amazônia, ele checa o preço aqui em São Paulo e manda entregar, vocês nunca compraram nada na China? Você entra ali no AliExpress, pipi, 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 daqui a dois meses tá tudo aqui, agora, eu não vou me matar porque os chineses vendem uma coisa que eu, não, eu tenho aqui, fazer valer todo o resto da loja física pra que as pessoas venham na minha loja, ela vem aqui, ela é bem atendida, eu explico, ela recebe no dia, ela é bem atendida, pronto, eu não vou no site, o site é uma coisa muito impessoal, mas o atendimento de loja é, né, pessoal, muito bom. Olha, aqui é um exemplo legal de preço, essa porta branca, ela custa 6.722, eu conheço muita gente que se tivesse essa porta na loja, não colocaria o preço, é caro, demais, eu não vou pôr o preço, ué, mas gente, o cara que gostou da porta e tem dinheiro, ele não vai pagar 6.722? Vai, então, essa porta é pro cara que tem dinheiro, não é pra mim, eu tô fora, mas, tem, existe o cara que vai pagar essa porta, então, seja uma coisa cara ou barata, ele quer saber o preço, você só não pode botar essa porta na porta da loja, né, porque aí o cara vai olhar e falar, meu Deus, essa loja é cara demais, mas lá dentro, tranquilamente, é bobagem você esconder o preço porque é caro, o cara que tem dinheiro vai pagar, né, agora o que acontece, quando você não põe preço, você deixa a dúvida, aí a pessoa olha a porta e fala, nossa, a porta é linda, ah, mas deve ser os 10 pau, e vai embora, por 6, ela compraria, entendeu? Então, é melhor, né, falar. E outra coisa, se eu vou fazer liquidação, saldão, pressão, né, eu tenho que fazer isso aqui, ó, se você me perguntar quanto custa uma cadeira, eu não tenho a mínima ideia, eu não tenho a mínima ideia se 270 tá barato ou tá caro, mas se eu tiver os 270 e tiver precisando de uma cadeira, eu falo, gente, é uma promoção, entendeu? Se eu deixar a cadeira lá sem preço, talvez eu fale, ah, eu nem preciso tanto de uma cadeira, vai, sabe? Então, você tem que criar esse impulso, você colocar só um saldão, assim, ó, não resolve, tá? Então, tenha preços competitivos, né, pra atender quem tá bem informado e preços promocionais pra quem vai pesquisar na sua loja. Agora, tá vendo isso aqui? Eu acho totalmente errado, você vai fazer uma pilha de tijolo? Fala a verdade, só o promotor que vende tijolo que ia fazer um negócio desse, eu nunca vi um negócio de pilha de tijolo, então, essas coisas básicas não se faz promoção, isso aí você tem lá, você põe ali no setor, na seção de tijolo e você põe um preço desse tamanho, pronto, já, já deu. Porque aquela pessoa que quer um tijolo, ela vai na seção de tijolo, você não precisa pôr no meio da loja isso, no meio da loja você tem que pôr coisa legal, um mix diferente. Aí, em exposição, o que a gente tem que pensar? a gente tem que fazer uma gestão de categorias, quer dizer, o que é que eu vou vender na minha loja? Minha loja vai vender isto, isto e isso, ok. aí você tem que programar o layout da loja. Isso que você está pensando em vender, cabe? Se cabe, quantas gôndolas eu vou pôr? como é que eu vou fazer? Para não ficar apertado, né? Aí eu tenho que ter os planos de categoria ou de seção arrumadinho antes de comprar a gôndola, porque o cara que vende gôndola, ele vai te vender gôndola para você pôr até no teto. Ele está vendendo gôndola. E, às vezes, você fala, não, eu preciso calcular quanto eu vou pôr disso, quanto eu vou pôr daquilo para comprar menos gôndola e deixar a loja agradável. E aí você tem que bolar os planogramas de produto, saber o que você vai pôr em cada lugar. Então, você tem que fazer um rascunho, você tem que idealizar mais ou menos, ó, vou fazer um móvelzinho assim, vou colocar X pisos, vou colocar os vasos aqui, vou pôr o tijolo ali. Então, você tem que calcular o planograma e a variedade que você vai comprar, porque a loja não vai aumentar. Entendeu? A loja fica do mesmo tamanho, então você só tem que trocar os produtos. Você não pode... Eu tenho alguns clientes que têm loja de 1.600 metros e falam que não cabe nada, porque ele compra demais. E tem loja que tem 300 metros e tem tudo, porque o mix dele é justinho. Ele sabe o que ele vai vender e ele compra só aquilo, porque ele sabe que não adianta ele ficar empetecando a loja, né, a mais que o espaço. Então, olha só, eu tenho que pensar no layout e na circulação. Vocês conseguem ver os caminhos dessa loja? Eu não sei nem por onde eu passaria aí. Isso aqui, sabe o que que é? Quando o cara vai montando a loja de qualquer jeito. Aí ele ganha uma gôndola, aí ele ganha um display, aí ele ganha os negócios e vai pôndo, vai pôndo, vai pôndo. Quando você vê, você não consegue nem andar. Isso é normal, gente, porque as lojas, muita loja começou numa garagem. O cara de uma garagem foi, né, o cara já tá com o home center, mas ele começou pequeno. E às vezes ele vai, ele tá no meio do caminho, ele tá meio ali, né. Então, a gente tem que pensar pra não fazer uma bagunça. Agora, olha isso aqui. Isso aqui já é uma loja maior e toda planejada. Aí você fala, ah, mas eu não vou contratar um arquiteto, nem não sei o que, não precisa. Você calcula mais ou menos e você vai arrumando. Isso não é de um dia só que você arruma. Quando você pega franquias, o cara já vem com o planograma pronto, com o não sei o que pronto, mas não precisa. Se você olhar e fotografar os outros, você repica na tua. Então, você imagina aqui, tem lojas aqui dentro, né, tem lojas aqui em São Paulo. Você vai lá, você gostou do negócio, você fotografa com o celular e repete. Você fala, ah, gostei disso aqui, isso aqui que eu vou fazer. O pessoal não fala de, se eu viram falar de benchmarking, benchmarking não é nada mais, nada menos do que chupar a ideia do outro. eu chamo de chuping, né? Você vai falar inglês, então vamos fazer um chuping ali, tira uma ideia, tira outra e faça a sua. Todo mundo faz isso. Todo mundo, isso é normal, isso não é, não é cópia, né? É você evoluir. A gente evolui quando vem uma coisa melhor, outra coisa melhor ou até uma ideia melhor que você teve. Pronto, faz. então quando for fazer exposição, vocês têm que tomar cuidado com isso, ó. Façam na vertical, não faz bagunça, nem na horizontal, assim. Tenta verticalizar, você muda de assunto na vertical, você não muda de assunto assim, tá? Olha só, aqui o cara pôs tinta, você não sabe por onde olhar, por onde começar, porque parece que é tudo uma coisa só, né? Então isso tá errado, ele horizontalizou. Agora, olha, aqui, a loja é meio grande, mas ó, tá tudo verticalizado, você tem a, a de, como é que é, o quartinho, depois o galão, depois a lata, tudo por cor, as cores estão em cima, tá vendo? Pra você já, falar, ó, aqui é tudo branco, ali é tudo, outras cores, senão eu vou fazer minha cor, então, nada mais do que organizar pro consumidor se achar, é o, é o canal. Bota. Aí, olha só, então se você verticalizar, você faz assim, se de repente, tem algumas que não tem o suficiente pra verticalizar, aí você faz blocos, tá vendo, ó? Mas nunca espichar aquilo na horizontal, você bloca ou verticaliza, dependendo de como, como der pra fazer. Então você imagina, se você tiver um corredor de tinta, você fala assim, mas o meu assunto é tinta, então, tinta, você não vai pôr na gôndola, de um lado e do outro, é o corredor. Então, dos dois lados, aí você põe, por exemplo, latex, aí a marca, né? Aí você vai blocando ou marca por cor, tá? Olha só, isso aqui é um exemplo de vertical, né? Olha como fica claro, você bate o olho, você não prejudica nenhuma, nenhum dos modelos, porque todos têm a mesma chance de ser vendidos. Então, tudo isso, gente, é pra ajudar a escolha do consumidor. Quanto mais tiver certinho a loja, mais ele se acha fácil, tá? Aí o acesso aos produtos também é importante. Tem loja que começa a subir coisa demais, aí, você vê, olha, pro homem, tá fácil, mas pra mulher não tá. Então, você tem que imaginar que 52% dos compradores de lojas de material de construção são mulheres. E a maioria da mulher brasileira tem 1,60m, então você não pode botar um negócio. Se colocar um lustre no teto, tudo bem, é pra ver, é pra pegar e tentar mais fácil. Olha só, não complicar, não infornar as coisas em qualquer lugar, não dá trabalho. Outra coisa, clientes apertados compram menos. Então, cuidado pra não fechar os corredores, não começar a encher o corredor de ponta, de pilha, né? Quanto mais tiver aberto, assim, ó, melhor, tá? Porque você quer comprar com conforto, se você socar a loja, a pessoa já tá assim, vou comprar o que eu preciso e vou embora. Se eu tiver, né, sem trupicar com os outros, sem bater carrinho, é muito menor, tá? Sinalização e comunicação é um negócio importante também. Se eu perguntar pra vocês o que é que tá havendo aí? uma bola? Foi você que pôs aí, meu? Eu acho que é mangueira, que é mangueira. é mangueira, como é que chama? Pode ser demais. Então, agora o cara põe na porta da loja isso achando que vai vender. Quer dizer, você de longe não sabe o que é, não tem informação e não tem preço. Parece que largaram lá a mangueira, a velha lá e estão molhando a mangue. Olha isso aqui, dá pra entender o que tá exposto. Tá exposto. Mas você não vai entender. Então também, às vezes você tem uma categoria que você fala, poxa, não tá girando. Agora, olha bem, quando você vê uma coisa que não tá vendendo, olha como ela está vendendo e que lugar da loja você pôs. Porque às vezes ela tá no canto da loja, um ponto morto lá que não dá. Então você dá uma mudada na loja. Porque às vezes o local da loja não vende. e a posição que tá não vende. Olha isso aqui. Dá pra ver isso, isso e isso. O que é isso aqui? A culpa é do cara que fez a embalagem. Com certeza. Mas, se a gente não colocar um produto pra fora pro cara adivinhar o que é aquele monte de caixa branca, também vai calhar. Na primeira olhada eu tenho que entender. Se eu bati o olho e não entendi eu já olhei o próximo. Eu já não olho de novo. Já tô andando. E marketing, promoção, né gente? Vocês fazem alguma promoção na loja? Vocês costumam fazer uma pilhazinha de alguma coisa? Qualquer coisa? Outra coisa, ó. Não se preocupe com o preço. porque ninguém lembra o preço de nada. Você acha que a pessoa vai fazer um cartaz desse tamanho de um preço se o preço estiver alto? Geralmente a gente acha que não, né? Agora, como a gente não sabe os preços, você pode pôr uma pressão enorme que a pessoa vai achar que é vantagem. A gente entra todo dia no supermercado nessa conversa aí. O cara põe o preço de sempre você olha e fala opa, pega três. Não, quer ver? Vou fazer uma pergunta pra vocês. Quanto que vocês pagaram o último sabonete que vocês compraram? A gente não sabe e você compra o mesmo sabonete todo mês. Você sabe que tá mais caro, mais barato, tá na média, mas você não sabe se você tá fazendo um bom negócio. Agora, você imagina o material de construção que você compra uma obra uma vez na vida. O cara não sabe. Aquele cara que pesquisa, tudo bem, aquele cara tá lá por dentro, mas 5% da população pesquisa mesmo. Então, se você colocar um preço grande, você vende mais do que se você não colocar preço porque você achou que você tá caro. Entendeu? E outra coisa é fazer promoções tipo cross merchandising, que a gente chama que é promoção a fim, né? Se você faz uma pilha de lata, você já põe a fita, você já põe o rolinho, já põe outras coisas pra que a pessoa que vai comprar uma tinta já leva as outras coisas junto, já lembra. É igual quando a gente vai no supermercado que o cara põe o creme de leite e o morango do lado. Você leva só o morango? Não. Você já cata a lata junto. Por quê? Já te deu a ideia. Então, a gente tem que dar a ideia de tudo que vai que vai junto. Outra coisa são as redes sociais. Vocês já estão usando redes sociais pra divulgar a sua loja? Importante, hein, gente? Isso é importante. Quando chega a novidade e você sabe que a pessoa tá em obra, você já fotografa, ó, só pra você ficar sabendo a novidade que nós recebemos. Você encheu o saco, porque também tem uns que ficam demais, né? Mas você mandou aquilo, a pessoa se gostou, ela vem. Sabe? Use rede social, principalmente o WhatsApp, porque é bom. Tendências mundiais pra falar pra vocês só pra terminar são algumas coisas que estão acontecendo. Primeiro, a gente tem o foco no consumidor, que é isso que a gente tá falando desde o começo. Não adianta comprar o que você gosta, né? Comprar o que você acha que tá barato. Não. Pense no seu consumidor. O que é que ele está procurando? O que é que ele pagaria? A gente tem que focar nela. Eu já entrei em lojas, às vezes, assim, de pet shop, cheia de bibelô. Aí eu pergunto pra dona assim, por que você vende bibelô se você tem uma pet shop? Ah, porque eu gosto. Aí eu falo, quanto tempo faz que você compõe esses bibelô? e uns cinco anos. Tá lá. Por que? Ninguém vai comprar bibelô num pet shop. Mas ela gosta de bibelô. Entendeu? Então, a gente tem que esquecer o que a gente gosta. Né? Às vezes, a pessoa tem um gosto brega pra caramba. Né? Só compra aquele espiso horroroso. Aí você entra na loja e fala, ah, creme. Né? Não, a gente tem que pensar o que as pessoas querem. E o contrário, né? Às vezes você tem um gosto finíssimo e a pessoa quer aquela porcaria. Não vende cheetah até hoje, aqueles panos de cheetah. Você fala, meu Deus, quem que compra isso? Mas vem de horrores. Quer dizer, tem público pra isso. A gente tem que entender o público. Né? Porque ela gosta da minha loja, ela sabe que eu tenho tudo, eu atendo bem, então eu sou o destino dela. A gente tem que crer isso. Então, a gente tem que coletar os dados na loja, não perturbar as pessoas, mas hoje em dia é tão fácil. Você pedir o CPF, o e-mail, você já tem a pessoa na mão. Você não precisa mais nada. A best você acha. Nem telefone. Né? Agora, você pedir o WhatsApp dela, você tá com a vida dela. Não precisa mais nada. Então, pegar isso, entender que o consumidor hoje é multicanal, o famoso omnichannel, né? Que o pessoal fala, é aquele consumidor que ele vai comprar na sua loja, no site, ele vai comprar na China, ele vai. Mas ele sempre volta pra casa que ele gosta. É igual a gente. Você, geralmente, é cliente de uma padaria, não é? Você tem aquele pãozinho que você gosta. No caminho da minha casa tem umas quatro padarias. mas o meu marido fala, não, mas o pãozinho da Arizona é o pãozinho da Arizona. Quer dizer, se eu tenho o pãozinho, os outros podem fazer a promoção que eles quiserem, porque eu gostei desse pãozinho. Entendeu? Então, quando você atende bem e o consumidor cai na sua mão, na sua graça, nossa, é só você continuar. Então, redes sociais, promoções, faça de vez em quando o que é importante. Nesse negócio de multicanal, quem que já tem loja virtual aqui? Fala uma coisa sobre loja virtual. Vocês sabem que o e-commerce, né, que a gente fala, que é vender pela internet, é pra poucos, né? Vocês podem ver que o Carrefour entrou no Brasil há mais de 50 anos, agora que ele está começando a ter coragem de vender e só coisas, né? não vai vender tomate pela internet. Então, vender pela internet requer praticamente uma outra loja. Então, o que que eu aconselho pra vocês? Vocês têm que ter um site. Um site, assim, com a figura da loja, o endereço da loja, ó, nós vendemos isso, 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 não precisa vender. Mas se eu quiser saber o endereço da tua loja, teu telefone, não sei o que, eu acho você. agora, se você quer vender pela internet, aí você tem que quase que montar um departamento separado pra ter isso, porque não é mole. Outra coisa, você pode vender produtos nos marketplaces de outros. Então, por exemplo, o Walmart, ele também vende coisas que você vende, só que você fala, puxa, eu queria vender pro Brasil inteiro, mas eu não tenho capacidade. Aí você põe o teu produto no site do Walmart, entendeu? Isso é um exemplo. são os famosos marketplaces, que é o outro local que não é a minha loja, mas eu vendo o meu produto lá. O cara vai vender, por exemplo, a minha roçadeira no Walmart, aparece o nome da minha loja e eu é que entrego. Só tenho que estar preparado pra entregar. e não se esqueça da logística reversa, porque tem muita troca. Se a pessoa comprar, por exemplo, a sua pia na loja, ela sabe o que ela está comprando. se ela comprar pelo site, quando chega lá, ai, não é bem isso, é o tal do tum, 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 tá vendo? Aí tem aquele negócio de volta a pia, busca a pia. Então, por isso que eu falo que ter uma loja virtual vendendo é complicado. Você tem que estar pronto pra isso, tá? Mais pra frente, eu acho que todo mundo vai estar, mas a gente tem que ir já se preparando, porque esse é o futuro também. Você tem que ir vendendo a tua loja e vender no site. Você vai ter duas lojas, praticamente, mas é o futuro. E o varejo realidade, pra quem ainda não viu, vocês já foram ver aquela loja da Obra Max? Se vocês tiverem tempo em São Paulo, aqui, dê uma chegadinha na Moca, não é tão longe assim. Eu vou mostrar algumas coisas pra vocês aqui. A Obra Max, ela tem uma loja só em São Paulo, já tá, deve estar montando outra já, mas ela tá na Europa há muito tempo, né, já tem muitas lojas lá e é um modelo totalmente diferente que eu acho que vocês deviam ir lá dar uma olhada. A loja é bem pequenininha, né, como vocês podem ver, e ela é vertical, a loja é totalmente vertical e outra. O gozado é que o mix é bem pequeno. Eles não têm um mix de Leroy, de C&C, não, é enxuto, só que eles escolheram o que é que eles iam vender e colocaram verticalmente a coisa. Então, olha só, olha o capricho do negócio. Cada pecinha tá ali e outra, é tudo auto-serviço, você não pede nada, você vai pegar. Um parafuso, você que pega. Olha só, aquilo aqui embaixo é tudo parafuso, ó. Então, você vai com o saquinho, você enche o saquinho do parafuso, você vai no caixa, você pesa, entendeu? é uma coisa assim, muito diferente que é interessante a gente ver, para a gente entender outros modelos, né? Olha só, tá vendo? É tudo vertical, na parte de cima é o estoque, na parte de baixo é a pega. É muito legal, se eu fosse vocês, pegava um tempinho para ir lá. Olha só, tá vendo? Ele tem mais ou menos o mesmo mix de uma loja média, só que a loja é grande, só que ele escolheu o que ele ia vender. Olha o mostuário de piso deles. Tá vendo? Tudo não é por marca, é tudo por tipo. Olha, olha o capricho. Impressionante, né? Você vê, por exemplo, vassoura. Tem loja que vende vassoura porque vassoura vende, eles não, eles têm vassoura porque eles têm uma categoria de limpeza do ácido, né? De limpar a obra, por isso que ele tem vassoura, senão ele não teria vassoura. Então é, é muito legal. Olha só. Aí o pessoal fotografa o piso, já leva para casa, já pensa, já vê o que vai fazer. Esquadria sob medida, centro de cores, tem muita coisa. A loja é grande, né? Muito grande. e não é longe, é daqui então, a moca é perto, né? Dá, acho que 15 minutinhos, aqui vocês estão lá. Vale a pena. Então, gente, só para terminar, temos que pensar como é que nós estamos tratando o consumidor brasileiro, porque na verdade, quem vende material de construção está vendendo sonho, não está vendendo um produto. Então você tem que deixar a pessoa sonhar. é igual uma loja de roupa, você entra, você já se imagina com a roupa, né? Você já se imagina na festa, é a mesma coisa, você está sonhando com uma casa, então você tem que ter um, sabe, uma pega legal com o consumidor. E o varejo está ficando de cabeça para baixo, porque os clientes muitas vezes entram na loja sabendo mais dos produtos, dos concorrentes do preço do que os nossos bolonistas. Porque hoje em dia tem todo mundo que tem informação na mão, o cara pesquisa tudo. Então quando você vai daquele lero nele, ele já vem do trilero em você, porque ele está por dentro. E hoje, nós não somos mais a loja, o consumidor é a loja. Se você pensar, ela está com uma loja na mão aqui, né? O celular hoje, você compra no mundo inteiro, o que você quiser. Então, nós somos só um ponto de escolha deles, porque eles podem comprar onde eles quiserem. Por isso que a gente tem que ser cada vez melhor para que ele faça da nossa loja de estilo. Entendeu? Ele sabe o que você tem, ele sabe o que você vende, conhece teu mix e sabe que você atende bem. Aí volta aqui. Então, você vê, os clientes vão comprar hoje qualquer coisa em qualquer lugar, a qualquer tempo e em qualquer dispositivo. A gente precisa pôr isso na cabeça. Então, nós temos que ser a melhor opção de todas. Então, nós temos que tentar deixar a nossa loja profissional e vendedora, porque a primeira impressão é a que conta. Quando eu falo da fachada, da calçada, da entrada, é porque isso vai fazer a imagem que eu vou fazer de uma loja que eu nunca entrei. Lá dentro, vocês vão fazer outra imagem, mas se eu não tiver uma imagem boa da frente, eu nem entro, eu nem começo, nem dou a chance do lojista começar. Então, preste atenção e esteja mais em contato com o seu consumidor, porque é isso que vai fazer a grande diferença na sua loja. Uma experiência de compra pode ser a primeira de muitas ou pode ser a última interação que um consumidor vai ter para a sua loja. Então, como a gente quer só sorrisos, a gente tem que atender legal, tá bom? Então, prepare-se para o futuro e prepare-se para esse consumidor do futuro que está chegando aí, que nós ainda estamos numa idade que nós já, né, já estamos aceitando, mas essa turminha de 20 anos para baixo, que é o nosso futuro consumidor, eles vêm com uma cabeça já totalmente diferente e a gente tem que estar preparado para eles. Tá bom, gente? Muito obrigado!